Imagine você entrar numa floresta, sua imaginação, pensa o que? Logo em fazer coisas picantes ou não? Teria medo do bicho? Tem urso aqui? Oi turma, vamos começar aqui o dia, indo para a maior reserva florestal da Suécia e a gente vai fazer lá algumas atividades aquáticas, vai fazer trekking, caminhadas e vamos, não sei, não sei o que vai acontecer, né? A guia turística está lá atrás, alguém pode me dizer aqui para que direção eu vou? Direita, esquerda? Muito bem, e é isso, a gente vai viver um pouco essa vida silvestre, alguém já viveu aí ou não? Música A guia turistica está aqui, e se pode ficar acodelar de lá atrás também, pode ficar acopством, uma torta para apenas, para passar aqui para. A guia turistica está aqui, eles podem não escutar por isso. Música Vamos minha gente encarar essa floresta. O que que a gente vai fazer aqui? Não sei direito, mas a gente vai caminhando. Se perder é bom, se perder o momento é bom, então vai se perder. Bora, vai pra lá. Bom, que trilha a seguir? A gente decidiu pegar essa trilha roxa, esse nome estranho que eu não sei falar e vamos pra cá. Bom, agora a gente entrou mesmo na floresta e começou uma trilha muito forte ou fraca, Alete? Leve. É leve, né? Leve. As trilhas são divididas leves, moderadas e fortes, mas enfim. Deixa eu dizer uma coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo, porque você tá nessa aventura com a Aline por aí. Uma nova série aqui no canal. Bom, e a gente dá uma pausa porque chegou aquele momento básico de fazer xixi. Você faz onde? Você faz ali, ó. Na pedrinha. E eu vou lá fazer, entendeu? A discussão aqui é pra onde vai, porque realmente a gente se perdeu. Realmente a gente não sabe onde isso vai parar. Porque a gente vai caminhar, né, minha gente? Isso é que dá. Isso é o que dá. Fazer coisas que você não tá acostumada a fazer. Se o corpo fica cansado, a pessoa não tem um preparo físico ideal pra isso, né? Portanto, uma dica. Vão se exercitar, gente. Porque eu só faço ioga e meditação. E quando você entra em uma parada dessa, quatro quilômetros e meio de trekking no meio da floresta, tudo bem, não é tão exageradamente assim difícil. Mas se torna difícil por causa dos obstáculos que tem aqui, né? Gente, embora estejamos numa floresta, aqui também tem espaço pra alugar uma casa dessa, ó, de madeira. pra dormir, pra se divertir. Tem também, ó, canoagem, pra passear pelo rio. É muito interessante. É uma diferença diferente, né? Pra gente que não vive isso no Brasil. Então, vou mostrar a casinha pra vocês. Agora é o seguinte. A gente vem caminhar, não se preparou. Esquecemos de trazer comida, só trouxemos água. É isso? E tá todo mundo aqui morrendo de fome. E não tem lugar pra comprar comida aqui. A gente achou que nessas casinhas iria ter algo. Não tem. Então, tem que fazer toda reserva antes. E tem mais uma boa caminhada de volta até o carro. Mas quantas horas? Uma hora de volta? Uma hora e meia? Famintos. Essa é a nossa cabana onde vamos ficar uma noite. E olha, é tão fofinha, tudo de madeira, gente. Esse é um quarto. Aqui a sala eu vou mostrar. Tem lareira. A gente tá arrumando porque compramos algumas comidas, algumas bebidinhas pra passar a noite, o jantar e o café da manhã. Aqui tem duas camas. Aqui a cozinha. As meninas estão separando e preparando o nosso rango da noite. E o mais gostoso é aqui fora, que dá justamente para o lago. Ó, que delicinha. É o pia com a mesinha também. E é aqui onde a gente vai passar uma noite no meio do mato, no meio da floresta. É um lugar que, assim, é super romântico. Dá pra vir no inverno, no verão. Verão é mais agradável, creio eu, né? Também é a primeira vez que eu tô aqui. Mas seria aquela famosa escapadela. Claro que no Brasil a gente não tem isso. Eu tô falando da Suécia. A gente tem floresta aqui com total segurança. No Brasil a gente não tem um espaço ainda pra aproveitar isso. Mas é uma oportunidade única. Eu tô sozinha, tô sem meu marido, tô com minhas amigas. Porque foi o momento que a gente escolheu pra vivermos juntas. E é isso que vale, né? É isso, porque eu tenho do outro lado um cara que confia bastante em mim e eu quero passar isso em vocês. Que tudo é possível. Os suecos, eles têm essa cultura de fazer isso. De viver um final de semana numa cabana, né? Seja no inverno ou no verão. De viver junto com a família. Muito essa intensidade. Perto da natureza. A gente ainda não tem isso. Espero que tenhamos um dia, né? E a relação se fortalece com o momento. E a gente esse vlog vai ficando por aqui porque eu tô exausta. Foi um dia bem intenso, como vocês viram. Espero que vocês tenham curtido. Porque agora vai ter vlog alinho por aí, pelo mundo. Sempre vlog. Toda vez que eu viajar, vou quebrar um pouco a rotina do canal pra vocês, tá bom? Me diga se vocês gostaram. O que é que achou dessa novidade. E lembra que o bom da vida é amar, transar e gozar, viu? Beijo! Curte o vídeo aí e comenta, viu? Tchau! Vem, Farid. Mostra o laguinho, a prainha. Qualquer hora que eu caio, viu? Porque eu não tô olhando pra mais nada. Vem, meu amor. Vem. Ai meu Deus, meu sapato cheio de areia. Eu quero antes dos 40 sapatos sem bola. Fechado que não ia ter areia. Não sei se ela está aí, tá?